Olha, a Polícia Federal realizou hoje uma operação contra uma quadrilha que vende drogas por meio do WhatsApp. Na região, dois mandados foram cumpridos, em Beriguí e Oswaldo Cruz. As informações com a repórter Priscila Andrade, que está em frente à Polícia Federal. Bom dia, Priscila. Exatamente, Casa Grande. Muito bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Olha, esse inquérito, na verdade, começou em abril do ano passado, quando a Polícia Federal detectou a movimentação de um grupo que utilizava a rede social como uma vitrine para a venda de drogas. Eu vou explicar como é que esse esquema funcionava. Essa organização criminosa montou aí um grupo no WhatsApp, colocou aí cerca de 200 pessoas e utilizava esse canal de comunicação como um mural virtual para a venda de drogas. Era praticamente ali uma oferta e demanda livre para conseguir fazer as transações de venda. de maconha, de uma droga chamada MDMA, que é um alucinógeno perigosíssimo, além de LSD. Esse grupo era tão bem organizado, tão bem estruturado, que cada integrante tinha uma função muito específica nesse grupo. Tinha o cara que colocava os anúncios, tinha o cara que adicionava as pessoas a partir de uma filtragem, mas todo mundo recebia ordens de uma central. A Polícia Federal, que já estava monitorando, deflagrou hoje a operação chamada Dealer, que em português significa negociador. Então, a Quarta Vara Criminal Federal de São Paulo expediu aí 10 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão temporária que foram cumpridos em São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Sergipe e Minas Gerais. Os mandados judiciais em São Paulo foram cumpridos em Indaiatuba, Casa Branca, Oswaldo Cruz, Bauru e Birigui. Os investigados serão indiciados por crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e podem pegar aí de 3 a 15 anos de prisão, além de multa. Para essa quadrilha que achava que na internet não se deixa rastro, inocente. Bota inocentes nisso, mas na verdade faziam algo que não tinha de inocência nenhuma, viu? Que era o tráfico de drogas. Eles acabaram sendo bastante espertos, utilizando uma ferramenta que achavam, como a Priscila falou, que não deixava rastros, né? Eles acham que a mensagem é criptografada e por isso não teria problema. Mas a polícia estava em cima, estava monitorando e conseguiu fazer a prisão, conseguiu fazer toda essa operação nessa terça-feira. Então, prendendo os integrantes dessa quadrilha. Tenho certeza, Priscila, que essa operação continua, né? Alguns outros nomes devem aparecer conforme aí essas pessoas vão prestando depoimento, porque sempre que é aquela, né? No crime, não tem fidelidade. Ou seja, na hora que eles estão ali no xadrez, estão frente a frente com o delegado, meu amigo, aí o Chicote Estrala acaba entregando quem são os comparsas também. Obrigado pelas informações. Priscila Andrade, ao vivo de Arassatuba.